Se você é fã de cinema, se prepara, porque essa semana está recheada de grandes estreias. São histórias intensas, emocionantes e cheias de ação que você não vai querer perder. Então, já clica no botão de inscrição, ative o sininho e vamos conferir os lançamentos mais esperados nos cinemas. Corre para garantir seu ingresso, porque as salas vão lotar. Silvio. Vamos começar com um dos maiores ícones da TV brasileira, Silvio. O filme traz Rodrigo Faro no papel de Silvio Santos, revelando os bastidores da vida do apresentador e os momentos da extrema tensão que ele e sua família enfrentaram durante dois sequestros reais. Uma história emocionante, cheia de suspense e, claro, o carisma de Silvio. Quer saber o que aconteceu por trás das câmeras? Então você precisa ver na telona. Fantasma. Em Fantasma, conhecemos José. Um bancário que, depois de perder tudo, se torna o cérebro por trás da mais audaciosa quadrilha de assaltantes do Chile. Sem usar violência, ele consegue enganar o sistema, até que o incansável policial Daniel decide caçá-lo. Prepare-se para muita tensão em um jogo de gato e rato que vai te prender na cadeira. Não perca essa estreia cheia de reviravoltos e uma fuga espetacular. O Menino e o Mestre Agora uma história que vai tocar o seu coração. O Menino e o Mestre Michael, após ser separado de sua família durante uma tempestade, acaba numa ilha deserta. Lá, ele conhece um homem sábio que vai lhe ensinar valiosas lições sobre a vida e a natureza. Um filme emocionante sobre amizade, crescimento e a força da sobrevivência. Um daqueles que você vai sair do cinema com o coração quentinho. Não perca. O Bastardo Se você gosta de épicos históricos, O Bastardo é o filme pra você. Ludwig Kallen, um herói de guerra falido, busca conquistar uma terra inóspita em nome do rei, mas sua jornada não será fácil assim. Além dos desafios da natureza, ele terá que enfrentar um mob cruel em uma batalha de poder e vingança. Madis Milkinson está incrível nesse papel e essa é uma história de ambição e luta pela sobrevivência que você precisa conferir nos cinemas. Não fale o mal Para os fãs de terror psicológico, não fale o mal vai te deixar sem fôlego. Um casal de americanos em férias pela Europa aceitam o convite de uma família britânica para um fim de semana numa propriedade isolada. Se transformam num pesadelo quando comportamentos estranhos e violentos começam a emergir. Cada cena te deixa mais tenso e a sensação do perigo cresce a cada minuto. Corre para o cinema porque esse filme é daqueles que você precisa ver no escuro da sala. E aí, qual desses lançamentos você está mais ansioso para ver? Deixe aqui nos comentários. E já sabe né, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o like para não perder nenhuma dica de cinema. Não perca tempo, corra, corra para garantir seu ingresso e aproveite essas super estresse nos cinemas dessa semana. Até a próxima!